... Florzinha... ... ... ... ... ... ... ... ... ... flor. Maria flor. Olha o neném. Pinta o neném. Então pinta o neném. Papata. Papata. Papata, olha as lindas. Então vai. Esse é laranja, né? Laranja. Então vai. Morango. Tá muito. Pinta o pé agora aqui, ó. Pé. Pé. Aúlla. Aúlla essa pinta.